O Corinthians que joga nesta quarta-feira para a Libertadores em casa contra o Santa Fé. Tudo bem, Thiago? Já tem aí uma prévia de que escalação o Tite vai colocar em campo para esse jogo da Libertadores? Boa tarde para você. Fala, Ale. Boa tarde para você. Muito boa tarde aos amigos do Tá Na Área. Tem sim. O Tite já deixou claro que ele pretende agora repetir a formação, repetir o time titular. Essa era a primeira etapa desse trabalho de reformulação do Corinthians. Primeira etapa era encontrar os 11 titulares. O Tite entende que ele já tem esse time titular, que foi o time que enfrentou o Oeste sábado, venceu por 1x0 aquele gol do Rodriguinho, já nos acréscimos da partida. E agora vem a segunda etapa. A segunda etapa é dar entrosamento para essa equipe que entrou em campo sábado. Vai ser o time que vai entrar em campo amanhã na Arena Corinthians contra o Santa Fé. Vai entrar em campo no próximo domingo contra o Santos. Vai entrar em campo novamente na quarta-feira seguinte pela Libertadores da América contra o Serro Portenho. A ideia do Tite é repetir a formação sempre que possível. A boa notícia para o torcedor corintiano é que Cássio está recuperado. Matheus Vidotto jogou aquela partida contra o Oeste. Fez duas partidas como titular do profissional. Foram as estreias, vamos chamar assim, do Matheus Vidotto no time principal do Corinthians. Agora Cássio, que sofreu um edema muscular na coxa esquerda, está de volta. Treinou normalmente hoje, nesse momento, continua o treino dos titulares do Corinthians com uma única alteração. Felipe teve que deixar o treino com problemas gastrointestinais. Comeu alguma coisa que não fez muito bem para ele. E o Balbuena está jogando, está treinando, perdão. Treinando entre os titulares, o paraguaio Balbuena. Então, nesse momento, Felipe é titular. Felipe é titular absoluto na cabeça do Tite. Mas o Balbuena treinando entre os titulares. A formação, para quem não viu o jogo contra o Oeste, tem o Fagner na direita, Felipe, Iago, Wendel na esquerda. Aí tem o Bruno Henrique, aquele 4-1-4-1, né? Os quatro da zaga, o 1 é o Bruno Henrique. Aí lá no meio, o Tite não tem o Elias, que vai ficar pelo menos mais um mês fora. Aí ele vai usar Guilherme, Giovani Augusto, Rodriguinho e o Luca aberto na esquerda. Lá na frente, o camisa 9, André. O Tite gosta de ter um centro-avante com característica de centro-avante mesmo. Ele vinha usando o Danilo nessa função, mas o Danilo tem características bastante diferentes. O André conseguiu a vaga no time titular. Essa é a formação do Corinthians, que vai se repetir ao longo das próximas partidas. Pelo menos essa é a intenção do Tite. Claro, sempre tem o risco de alguma lesão, suspensão, expulsão. Mas o plano dessa segunda etapa do Tite é esse. Hoje ele fez aquele treino fantasma que ele gosta de fazer na véspera das partidas, com foco nas finalizações. Tanto essas informações do Corinthians, que tem, portanto, a equipe titular confirmada com a volta do Cássio. E apenas essa dúvida, que não preocupa muito no momento. O Felipe afastado com esse problema gastrointestinal, que algumas pessoas preferem chamar de dor de barriga. E o Balboene está treinando, mas é provisório. Isso é só hoje, segundo a assessoria do Corinthians, não é nada que preocupe. O departamento médico do Corinthians informou a assessoria, que não é nada que preocupe. É apenas hoje ele está um pouquinho debilitado, como já disse um jogador. Aqui atrás a gente vê um movimento, mas são jogadores reservas do Corinthians. Alguns que costumam entrar muito durante a partida. Nesse momento são reservas da equipe. Os titulares treinam, mas o Tite, quando faz esse treino fantasma, pede para que as câmeras não gravem as imagens. Ale.